oi como vocês estão mas é por isso que eu me machuco que nem um idiota parado sozinho eu vou começar a ver se games assim acabei de colocar 50 reais 1.4 1.5 eu já tiro 75 reais pra conta é muito sério é choro de felicidade aqui para ganhar dinheiro que tem a carteirazinha se eu quiser depositar ou sacar eu consigo fazer tudo aqui ainda mais via pics que é muito fácil da muito minha vida aqui a parte de aposta esportiva né os jogos que vai rolar e tudo mais é isso rapaziada bc games tem mais de 30 mil jogos entre aposta esportiva e slots cassinos tem tudo dá pra ganhar uma graninha extra que bem fácil se divertindo e ganhar o dinheiro tem coisa melhor não tem pra ficar melhor ainda eu tenho um código pra você ganhar um bônus que é esse código que tá na tela e o joãozinho também dá pra você ir no link aí que tá no comentário fixado tem um link entra por esse link se registra por lá tá bom que vai facilitar muito pra você também então já falei repito quer ganhar uma grana tá aí moscando tal mas com consciência entra na bc games eles também liberam lá pra você jogar com uma conta demo pra você aprender depois que você aprendeu jogou na conta demo você vai pra sua conta oficial e não é jogando e ganhando um graninha pra você então é isso link aí no comentário fixado usa o meu cupom pra ganhar um bônus lá maravilhoso eu vou ganhar mais um dinheirinho aqui tá bom é nóis vem pra bc game vem se divertir e ganhar dinheiro eu sou o joãozinho trazendo mais um vídeo aqui para o canal e antes de começar esse vídeo quero falar uma coisa que eu tô morrendo de medo de fazer isso aqui ó no meio desse mato que nesse meio tempo que a gente está morando aqui a gente já encontrou duas aranhas aqui na casa duas é o seguinte hoje eu vim trazer um vídeo que já trouxe várias vezes aqui no canal pra vocês vocês gostam muito e hoje eu vou fingir ser uber pra maria e pra bela é natal elas estão precisando de um shopping comprar os presentes do amigo secreto que vai rolar eu vou falar amor deixa que eu peço super pra você que eu tô com desconto vou inventar alguma história eu falo que vou aqui na academia do condomínio uber vem pra pegar elas e quem vai ser o uber quem vai ser o uber eu vou falar que vou pra academia eu realmente vou pra academia aí na hora que elas forem precisar do uber eu apareço tá mas primeiro de tudo eu preciso achar uma máscara aqui nessa casa porque assim que o rosto limpo não vai dar eu preciso de mas eu vou ver se tem máscara no carro tomara que tenha tomara e outra coisa que eu queria mostrar pra vocês é isso olha como o projeto da minha casa tá ficando lindo muito bonito olha essa garagem a parte de cima ainda falta terminar é fazer um cimento aqui também vai ter um portão lateral pra fazer escritório tá ficando maravilhoso maravilhoso quem fez todo esse projeto da minha casa foi o grupo bambu arquitetura tá vou deixar o instagram deles aí pra vocês entrarem lá e formarem melhor vezes você precisa fazer alguma coisa na sua casa entendeu o seu pai sua mãe então já sabe quem recomendar meu eles são maravilhosos só pelo projeto inicial se a sabe que eles são os melhores não tem jeito por sorte achei então é isso agora não tem muito o que fazer só esperar a bela acordar e querer ir pro shopping fechou é doido é freio gente é o seguinte não consigo gravar a preparação toda porque eu sei rapidão na hora que ela acordou eu falei tô indo pra academia muito rápido e isso já faz uns 40 e poucos minutos atrás né porque deu tempo de acordar e tudo mais eu falei pra ela assim amor acabei de liberar o uber aí ela mandou um áudio tá bom tá bom tô descendo já que tá descendo então liberei uber no condomínio uber vai ser eu e é isso eu não falei para ela carro não falei nada mas como minha casa é a última da rua do condomínio na hora que eu parar o carro acho que elas já vão ver vou meter uma toquinha assim e já sabe ó tirar a aliança dessa vez né colocar a aliança tá bem escondidinho aqui ó e vamos lá E aí 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 Olá, João? Isso, na verdade, o João pediu pra mim, licença. Ixi, tá preso, você tá aqui atrás? Eu tô pegando, 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 é só do meio. Vocês vão poder atacar isso? Isso, nossa, eu vou sentir alguma coisa aqui atrás. Acho que tá quebrado esse daí. Tá. Isso ali. Outra coisa aí também, se vocês quiserem testar, eu acho que o vidro aí de trás tá quebrado. Tá, eu ia perguntar isso, tá um pouco de calor. Tá quebrado mesmo, se você quiser testar aí. É, vai ver o seu, mano. Tá, eu não tô pensando lá. Se quiser brinca um pouquinho da frente? Tá bom, amiga. Obrigada. Obrigada. Vocês já sabem que loja você vai? Então, preciso ir na loja do brinquedo, comprar brinquedo pra Tom Tom, pra Gambi, presente do meu... Bom, você já foi lá pro JK? Então, eu tô seguindo o GPS aqui, eu tô com o celular aqui. Porque por aqui não tem como, eu sou pela raposa. É, e a raposa era só ir naquela rua reta. Mas acho que dá pra você cuidar do retorno aqui e pegar... Não, eu vou por aqui, relaxa. Não, moço. Se eu descer aqui, dá pra eu pegar a raposa. Não, não dá não, aqui tá entrando no meio dos maços, aqui não é raposa, aqui tá muito longe da pista, entendeu? E aí, por causa do Natal, né, eu tô com pressa. Então, se você puder voltar pra pegar a raposa... Mas aqui dá pra pegar a raposa, moço. Não, moço, não dá. Não dá, mas dá pra me pegar o João. É só eu cair o bairro aqui. Não dá, moço, não dá. Eu conheço aqui. Eu só vou cair pro bairro e vou pegar a raposa. Não, não. Pera aí, então, moço. Não, faz assim. Puxa. Eu quero carro, então, não tem problema, a gente desce perto de outro Uber, eu não conheço. Mas por que você quer descer agora? Eu não conheço esse caminho, eu vou recortar a viagem, entendeu? Mas não precisa, calma. Abre a porta, por favor, é sério, abre a porta. Moço, por aqui não dá. Dá sim. É só a gente pegar aqui. Sente, óbita. Sente, óbita. Você é bobo. Desce, agora eu não quero voltar com ele. Pera, que vocês vão embora como? Eu tô atrasada, eu tenho que comprar a cidade de verdade. Eu vou levar vocês. Entra aí, eu vou levar vocês. Eu vou levar. Não deram aí pra eu fazer meu vídeo, vocês se desesperaram muito rápido. Vocês vão ficar na rua. Não, que ia pé, vamos, gente, eu vou levar vocês. Eu não quero, agora tá de verdade. Vamos, eu levo vocês. Tá parado de ser bobo assim. Vocês vão ficar aí na rua. O Uber não vai chegar aqui. Gente, não deu nem pra fazer meu vídeo. Pede Uber logo. Vamos logo, amor, vem. Vem, Maria, eu vou levar vocês lá no shopping. Senta aqui. Não deu nem pra fazer meu vídeo. Gente, é porque por aqui não tem muito o que fazer, entendeu? Pra ir pra Raposo é só ir no reto. Então qualquer rua que eu virasse, ela já se desesperava. Eu nem falei nada. Eu não gosto de ser brincadeira. Caramba, foi muito rápido. Mas só que você entrou pro meio do mato. Não tem mais saída. Mas nem eu sei onde já está. Tá, e aí você vai fazer o retorno agora e eu vou me atrasar. Não vai não, porque eu vou pegar a Etina Márcia. Você vai ter que comprar um presente pra mim pra eu te desculpar. Tá bom. E pra Maria também. Duas casquinhas do Mac? Não. E você quer uma? Não sei, eu posso escolher lá. E você? Eu vou querer uma bolsa da Mil Mil Rosa. A gente vende a sua da Gucci. Vou terminar meu vídeo, gente. Foi isso. Eu tentei e rolou um pouco. Mas não rolou muito. É, mas foi um pouco desesperador. Desesperador. Já começaram a querer abrir a porta. Eu vou reportar na Uber. Não foi nem você que pediu. Nem ia dar pra reportar na Uber. Mas era só a Maria mandar reportar, você reportar. E era você. Mas como que eu ia mandar reportar eu mesmo? Boida.